Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e esta é mais uma Fast Lesson Vamos demonstrar como implementar uma sirene de dois tons apenas utilizando circuitos discretos circuitos integrados discretos aplicando os conhecimentos obtidos da nossa boa e velha eletrônica digital Mas antes de começarmos, convido vocês a conferir o wrkids.com.br que é a nossa loja online Aqui você tem todos os nossos artigos e vídeos e muitos componentes eletrônicos, kits, apostilas, tutoriais, cursos e muito mais para você adquirir Se cadastre e não perca nenhuma novidade e nenhuma promoção wrkids.com.br Estou aqui no Isis Proteus e podemos simular uma sirene no Isis Barbadinha Vamos utilizar o Speaker Digite aí na busca Speaker que é o alto-falante da biblioteca de circuitos ativos que podem ser simulados dinamicamente Vamos escolher aqui o alto-falante Nosso alto-falante já está aqui para testarmos E a primeira coisa é saber como gerar o som no alto-falante O que fazer para gerar um som? Fazer esse cara emitir um som? A primeira coisa que pensamos é fazer um oscilador Qualquer oscilador de onda senoidal que aplicarmos a um alto-falante já estaremos gerando um sinal sonoro Obviamente precisamos de uma interface específica para gerar estes sons E o bacana é o seguinte Na frequência que está a nossa onda é a frequência sonora emitida É uma coisa um tanto óbvia até mas é bem interessante Então podemos utilizar também uma onda quadrada E como vamos utilizar circuitos integrados digitais vamos enviar uma onda quadrada para este alto-falante Para fazer isso é muito barbada Pegue um transistor de média potência Vamos pegar, por exemplo, o TIP41 O TIP41 é um transistor bipolar de média potência NPN Vamos precisar de um resistor E aí também um oscilador A conexão já é bem conhecida Vamos ligar ele como driver Ou seja, seu coletor vai no alto-falante O seu emissor vai ligado ao ground do circuito E aí como é uma fonte de corrente controlada por corrente transistor bipolar Precisamos de um resistor de polarização de base O resistor de polarização de base para um driver já ensinei a calcular aqui no canal Assim como já ensinei o transistor operando como uma chave Um resistor de 4K7 já está ok E no terminal positivo do alto-falante Vamos ligar a alimentação No caso a simulação aqui Vou executar com o power de 5 volts Sem problema nenhum Mas na prática você pode alimentar este circuito com 12 volts Que vai funcionar legal E aí o bacana da tecnologia CMOS Que é a que vamos implementar neste circuito Podemos alimentar diretamente os CIs com os 12 volts E aí aqui nesta entrada vamos ligar um oscilador Quando tiver nível alto aplicado a este resistor Que está polarizando a base do transistor Ele satura como bem sabemos já E liga o alto-falante Quando tiver nível baixo ele corta e desliga Afinal o NPN satura com nível alto na base E corta com nível baixo Por isso o oscilador em onda quadrada aqui em sua entrada E aí em eletrônica digital qual o primeiro circuito integrado Que vem à mente quando falamos em oscilador Eu sempre penso no 555 Já demonstrei o projeto de osciladores com 555 Mas aqui vamos utilizar outro circuito bem conhecido Porque para ter mais de um tom na sirene Vamos precisar de dois osciladores E aí precisaríamos de mais 555 no circuito E acabaria ficando grande demais Portanto a melhor solução para este caso É utilizar o conhecido 4093 CMOS Que apresenta quatro portas NAND Schmidt Trigger Em um único encapsulamento Que podem ser utilizadas de forma independente Uma porta NAND em eletrônica digital Eu já expliquei aqui no canal WRKids Confira o vídeo E também já ensinei em uma videoaula Como fazer o projeto de osciladores Com esta porta aqui O Proteus tem uma desvantagem Que não conseguimos simular os osciladores Com estas portas NAND Mas a topologia do circuito é a seguinte Se você quiser mais detalhes Confira aquela videoaula Que explicamos bem detalhadamente Inclusive como deduzir a equação Para o projeto de frequência Mas basicamente temos um capacitor E um resistor de realimentação E esta porta NAND está ligada como um inversor Percebam que as duas entradas estão em curto Quando tivermos nível alto aqui Teremos nível baixo aqui Com o nível baixo na entrada Na saída teremos nível alto E o capacitor começa a se carregar Pois teremos o ground Neste ponto aqui O capacitor está se carregando Neste momento temos nível alto na saída Quando o capacitor estiver carregado Teremos então um nível alto na entrada Se temos nível alto na entrada Como é um inversor na saída Teremos nível baixo E o nível baixo da saída Fará o capacitor se descarregar Pelo mesmo resistor E isso gera a oscilação O processo de carga e descarga Continuamente deste capacitor E aí se você quiser mais detalhes Assista aquela videoaula Como estamos no simulador Podemos utilizar o gerador de pulso Aqui do ISIS Para simular este nosso oscilador Então vamos de cara testar uma frequência aqui Vamos colocar Aí temos que configurar aqui Vamos chamar de Frack 1 Aqui em nível alto 5 volts Pois é alimentação Dutch cycle de 50% Uns 100 hertz Damos um ok Dando um play para simulação dinâmica Vamos escutar o som de 100 hertz Aí está o som dos 100 hertz Então desta forma Já geramos um som facilmente Com qualquer alto-falante Um transistor Um resistor E um oscilador Como podem ver O próximo passo É projetar um circuito Para selecionarmos Entre uma frequência e outra Fazendo assim o efeito Daquela sirene de dois tons E cada frequência será um tom Desconectando aqui Já vamos colocar um outro Gerador de pulso aqui Vamos chamar de Frack 2 Nível alto 5 volts 50% de Dutch cycle E uma frequência mais alta Agora vamos pegar 1 kHz Para selecionar duas frequências Distintas Podemos utilizar um multiplexador Que já explicamos também Aqui no canal Nas aulas de eletrônica digital Um circuito integrado CEMOS Que apresenta Multiplexadores É o 4019 Aqui está ele O 4019 Utilizamos naquele projeto Do robô rádio controlado Para selecionar Entre modo automático E manual Então já explicamos Bem detalhadamente O funcionamento dele Você pode conferir também Se tiver dúvidas E aí vamos ligar Vamos utilizar apenas Um dos multiplexadores Vejam que ele tem 4 multiplexadores Aqui Vamos utilizar o primeiro Que tem as duas entradas Em A1 B1 E a saída em Y1 Aqui S1 e S2 Seleciona qual Das entradas Vai para a saída E já vimos Naquelas videoaulas Do robô rádio controlado Que ligando O inversor Entre estes dois pontos Quando aplicamos 1 no inversor Temos A1 E quando aplicamos 0 Temos B1 E aí O bacana De utilizarmos O 4093 É que Vamos aproveitar Uma das portas NAND Vamos aproveitar Uma das portas NAND Dele E implementar Um inversor Só para selecionar Entre um canal E outro Façam esta ligação Desta forma E aí Quando eu aplico 1 Teremos A1 Quando eu aplico 0 Teremos B1 Já podemos Aplicar Aqui as duas Frequências Distintas Nas duas Entradas E os outros Multiplexadores Não serão Utilizados E aí Para ficar Alterando Automaticamente Entre Uma entrada E outra Para ter o efeito De dois tons Aplicamos Um terceiro Oscilador Bem mais lento Pode ser 1 Hz Aqui neste ponto Na entrada Do inversor E este Terceiro Oscilador Pode ser Também Implementado Com o 4093 No caso Aqui Como eu mencionei Não simula O proteus Não simula Adequadamente Então Vamos utilizar Um gerador De pulso 5 volts 1 Hz Vamos chamar Apenas De OSC O 4093 O 4093 Tem 4 portas NAND Uma Vamos utilizar Como inversor Normal As outras Duas Para a frequência 1 e 2 Da sirene E a última Para o oscilador Que vai ir trocando Entre as duas Frequências O que podemos Fazer ainda É uma análise Gráfica Para ver se o circuito Está operando Antes da análise Dinâmica Vamos colocar uma Voltage Probe Na saída Do MUX Vamos aqui Em Digital No Graph Mode Traçar o gráfico Aqui E aí vamos Arrastar a Frequência 1 A frequência 2 O oscilador Que seleciona Entre uma e outra E a saída Damos espaço Para simular No teclado E as curvas Já estão aí E este é o bacana Dos simuladores Com passos Bem simples Bem rápidos Podemos estar Emulando processos Complexos Relativamente Complexos E aí Temos uma base De como vai operar Na prática Então acostumem-se Sempre A utilizar Explorar ao máximo Todos os recursos Do simulador Vejam que temos A frequência 1 A frequência 2 O oscilador E a saída Oscilador em 1 Este está em 1 Hz É bem mais lento Então ele fica um tempão Aqui em nível alto Como podem ver A frequência 1 Está na saída Pode-se ver claramente Aqui no gráfico Quando o oscilador Estiver em nível Zero Frequência 2 Que é A entrada B Do multiplexador Estará na saída Comprovadamente Aqui no gráfico Vejam Que não tem erro nenhum Por fim Vamos fazer Uma análise dinâmica Para escutar Esta sirene Play para simular Percebam que na frequência Alta O processador Está dando Umas rateadas Mas isso é um Defeito da simulação Na prática O som vai ficar Bem bacana Como uma sirene Convencional E ainda Uma sirene Sabemos que tem Além do efeito sonoro O efeito visual Podemos emular Isto com dois LEDs Aqui vamos Digitar LED Na busca Vamos pegar Um LED Vermelho E um LED Azul Então com dois Resistores Podemos ligar Um LED Na entrada Do inversor E outro LED Na saída E aí a ligação Fica bem simples Vejam que Quando Vejam que Quando uma das entradas Do multiplexador Estiver selecionada Acende um LED E quando a outra Estiver Acenderá o outro E aí já dá Uma sirene Completa Vamos só colocar Um valor menor 220 ohms Play para simular E vejam que Temos um efeito Sonoro E um efeito Visual Na nossa sirene Então esta Foi mais uma Fast Lesson Do seu WRKit Channel Mais um exemplo De circuitos E aplicações Para você Implementar Em seus projetos Perceba que Utilizando Conhecimentos Prévios Da nossa Boa e velha Eletrônica Digital Conseguimos Desenvolver Circuitos Bem interessantes Até Então clique em gostei Compartilhe com todo mundo Este vídeo Nos siga Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Vine Dê uma procurada Que estamos publicando Regularmente por lá também Se é novo no canal Seja muito bem vindo E clique no botão Vermelho De se inscrever Assim você não perde Nenhum vídeo Nenhuma novidade E nenhuma promoção Do WRKids Channel Afinal Aqui temos vídeo Praticamente Todo dia Isso é engenharia O uso Intencional Da ciência Por hoje é isso Obrigado por assistir Como sempre Vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima Obrigado por assistir A mais um vídeo Agora clique em gostei Para divulgar o nosso trabalho Em suas redes sociais Inscreva-se no canal WRKids Assim não perderá Nenhuma novidade E compartilhando O nosso conteúdo Estará concorrendo A prêmios Curta a nossa página No Facebook Facebook.com Barra WRKids Siga-nos no Twitter Arroba Wagner Rambo Mande nos e-mails Com dúvidas, críticas, sugestões Elogios Para WRKids Arroba WRKids WRKids.com.br Acesse a nossa página Na internet WRKids.com.br Confira todos os artigos E os produtos Que temos a oferecer WRKids Robótica Sem obstáculos Alçao Alçao Nena M �... Teps Teps L ở M Sólo Obrigado.